Cê vê já tô almoçando na geladeira Até que eu tô me tendendo sem faça por merecê-la A duro admitir que eu tô bebendo errado Entornando de qualquer jeito líquido sagrado Dependendo da cara do saco tão desculpo Tira essa fada, filha, que tu é menino Fugaça de furosa, eu tô cumprindo pela E no início choro pra deixar de frente quem queira E no início choro pra deixar de frente quem queira Parece uma cruz bobagem O imitado é um jantarão Parece uma cruz bobagem Que nem tu valente no fim de rancar Parece uma cruz bobagem Cê é almoçando que me chamar Parece uma cruz bobagem Falaça negra, a nossa jantarinha Chamei pra briga vários camaradas Chamei pra briga vários camaradas Fui um pinto rótero, urinei na própria calça Que foi brinco de guerra De gozo, de delicado Que não deixava ter vida Prejudica a família e trabalho Que dizia que o erro é o que é proxão Tu que dizia que ela é Que não tá com a cena de torrinha me derrubou E agora tão comprando a torna Carregue sua cruz com base O imitado é que não amante Carregue sua cruz com base Que nem viu o valentino que o pirante ó Carregue sua cruz com base Penarelando o que me chato Carregue sua cruz com base Passadeira, lagosta e a minha Carregue sua cruz com base 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 Anteri por cannons E agora dá países Carregue sua cruz com base Há uma luz que o sorte cura com o trem do revolto E a visão que o sorte é da ouvir para a cura do gozo Colorece o seu coração E preste, espera a atenção Carregue sua cruz com plácea O inimigo então me deixa morrer Carregue sua cruz com plácea O inimigo, o valentino, o brilho de ansia Carregue sua cruz com plácea O inimigo então me deixa morrer Carregue sua cruz com plácea A planeta, a nossa caminhada Carregue sua cruz com plácea 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 Legenda por Sônia Ruberti